Abertura Colei seu nome com várias cores No livro que ele me interessou Bandei balas e maniolas Roubei das flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o seu desenho no meu pra ver se voa No meu retrato do céu que me namora Comigo nessa dança O sonho de criança e o meu coração Colo o seu desenho no meu pra ver se voa No meu retrato do céu que me namora Comigo nessa dança O sonho de criança e o meu coração Coloca no teu pra ver se cola Qual o meu retrato do teu Que me namora comigo Nessa missão, com sonho de criança Confio meu coração Coloca no teu pra ver se cola Coloca no teu desenho No meu pra ver se cola Qual o meu retrato do teu Que me namora comigo Nessa missão, com sonho de criança E o meu coração Coloca no teu pra ver se cola Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Vindo em borrachas E apontadores Mora o meu grande amor Coloca o nome Com várias cores No livro que ele me emprestou Uh, uh Um beijo balas E mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo Na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Pisa de cantar Lá em cima Jardinha Coloca o teu desenho No meu pra ver se cola Coloca o meu retrato do teu E me namora Com essa dança No sonho de criança E o meu coração Fala no teu pra ver se cola Coloca o teu desenho No meu pra ver se cola Coloca o meu retrato No teu E me namora Com essa dança No sonho de criança E o meu coração Fala no teu pra ver se cola Coloca o teu desenho No meu pra ver se cola Coloca o meu retrato No teu E me namora Com essa dança No sonho de criança E o meu coração Fala no teu pra ver se cola Coloca o teu desenho No meu pra ver se cola Coloca o teu retrato No teu desenho E me namora Com essa dança No sonho de criança E o meu coração Fala no teu pra ver se cola Coloca o teu pra ver se cola Coloca o teu pra ver se cola E o meu coração Amor E o meu coração E o meu coração